É isso aí, ainda tem promoção aqui no Eletro Mateus, agora no setor de imóveis, muitas ofertas, setor de cama box aqui ó, com promoção aqui imperdível pra você. Nós temos aqui ó, cama box, solteiro, a partir de R$ 499,00, temos cama box, casal, ortopédica por apenas R$ 699,00, temos cama de mola, casal por apenas R$ 899,00 e isso e muito mais, ofertas aqui no Eletro Mateus. Temos também ó, fogão, 5 bocas, mesa de vidro, Atlas Mônaco por apenas R$ 1.299,00 ou 10 parcelinhas de R$ 129,90, é isso mesmo. E temos também ó, promoção ainda no nosso setor de TV, temos aqui Smart TV, TCL, 43 polegadas por apenas R$ 1.699,00 ou 10 parcelinhas de R$ 169,90, temos máquina de lavar ó, com preço super especial pra você ainda, temos tanquinho de 20,5 kg por apenas R$ 499,00, é isso mesmo, R$ 499,00 tanquinho, 20,5 kg da marca Newmark. E isso e muito mais, ofertas aqui no Eletro Mateus, corre pra cá, durante toda essa semana nós vamos estar com muitas ofertas pra você aproveitar. É o Eletro Mateus, tudo pra fazer você feliz. Eletro Mateus, tudo pra fazer você feliz.